E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Breno Siqueira e sou especialista em marketing digital. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês uma estratégia secreta que alguns afiliados sabem e não compartilham essa estratégia, beleza galera? Então é isso galera, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho pra receber mais notificações e deixar aquele gostei, beleza? Então chega de enrolação e bora pro vídeo. E aí família, tudo bem? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui de como você está fazendo as suas vendas aí, tá? Pesquisa aqui, tá? Anúncio, dá um enter. Vai aparecer pra vocês aqui, ó, essas coisas aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, tá? Anúncio classificado, anunciar grátis e vender online. Clica nele, tá? Então galera, ó, esse aqui é o site, tá? Pra você estar divulgando aqui, os seus infoprodutos aí, tá? Ou da Hotmart, ou da Monetize, ou da Eduzz, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O tanto de anúncio que tem aqui, tá? De vários afiliados. Eu acredito que só um pouco de afiliados que conhecem esse método aqui, tá? Só um pouco que conhecem esse método aqui. Olha aí galera, ó. Esse aqui mesmo, eu já vi lá na Monetize, que é o Marmitas Fitness, Marmitas Fitness curso completo, entendeu? Eu já vi isso aqui lá na Monetize, com certeza é algum afiliado vendendo aqui, tá? Ele teve aqui, ó, 2.386 visualizações no produto dele. Essa postagem foi dia 9 do 12 de 2019. Hoje estamos aqui no dia 18 de dezembro, então faz quantos dias que ele fez a postagem? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias. E tá com 2.386 visualizações. Esse aqui, ó, curso Aprenda a Trabalhar pela Internet. Tá com 29.214 visualizações. Ele fez esse anúncio aqui, ó, no dia 1 do 12 de 2019. Tá vendo, galera? É um método, olha, um método muito, muito bom mesmo, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como você está fazendo aqui o anúncio de vocês. Vamos lá. Depois que vocês entrarem no site, Vocês vão vir aqui, ó, cadastrar-se. Vocês vão colocar aqui o nome de vocês, o sobrenome, tá? Vou colocar meu nome aqui, meu e-mail. E vou clicar aqui, ó, criar conta. Prontinho, galera, ó. Como vocês podem ver, foi muito fácil aqui de criar na sua conta. Agora, vamos fazer o nosso anúncio, beleza? Anuncie grátis. Galera, ó, ele pede aqui, ó. Complete seu cadastro. Insira seu telefone ou endereço. É rápido. E você só preenche uma única vez. Galera, não fecha essa página aqui, tá? Vamos clicar aqui em completar. Porque isso aqui é muito importante, tá? Pra gente estar fazendo aí as nossas vendas. Você vai colocar aqui o número do seu celular, tá? Aqui você tem que colocar o seu número do celular certinho, tá, galera? Não é pra colocar o número de gente errada, entendeu? Senão você vai estar perdendo vendas aí. Coloca o número do seu telefone, tá? Aqui o seu WhatsApp. Se você tiver um site, pode colocar também aqui, tá? O seu Facebook também. Você pode estar colocando. E seu Instagram, tá? Eu não vou colocar isso aqui agora. Porque eu vou fazer um vídeo aqui pra não ficar muito longo, entendeu, pessoal? Vamos lá, então. Aqui o endereço. Você vai colocar o seu endereço, tá? Vou colocar aqui o meu endereço. Colocar o meu estado, tá? Aqui, pessoal, ó. Tá pedindo aqui, ó. Essas. Vender usando o PagSeguro. Ou ganhar dinheiro com indicações. Aqui vocês não cliquem em nenhuma dessas duas opções aqui, tá? Já vem aqui, ó. Atualizar dados. Prontinho, galera, ó. Agora a gente vai vir aqui, ó. Ver os anúncios. Galera, vamos lá, então, ó. Nenhum anúncio encontrado. Certo, né? A gente não tem nenhum anúncio aqui. Agora vamos lá. Anúncio e grátis. Aqui, ó, galera, ó. Vocês vão clicar aqui, ó. Sites, blogs e infoprodutos, tá? Clica aqui no maisinho. Prontinho. Prontinho. Aqui vocês colocam, tá? Produtos digitais, infoprodutos. Prontinho, galera. Agora vamos lá. Vamos criar aqui o nosso anúncio aqui e vender bastante, tá? Vamos lá. O título, eu já escolhi lá na Hotmart, o produtor quer divulgar, tá? Eu vou divulgar isso aqui, ó. Que é o método fanart 2.0, tá? E coloquei o título. Como aprender a desenhar. Custo. Como aprender a desenhar. Curso método fanart 2.0, tá? Coloquei aqui o valor dele. Essas duas opções aqui, ó. Você não precisa estar clicando nelas, tá? Pode deixar em branco assim mesmo. E aqui... E aqui a gente vai fazer a descrição do produto, tá? Você vai lá na página do vendedor. E copia alguns artigos lá. E cola aqui, tá? Eu vou entrar aqui no Google. E copiar alguns artigos aqui pra eu me colar ali, tá? E vou colar aqui a descrição, tá? Colar. Prontinho. Aqui é bom vocês fazerem uma descrição bem bacana, tá? Capricha bastante no seu anúncio, tá? Quanto mais caprichado, mais chance de você vender. Beleza? Colocar aqui a imagem, tá? Acionar imagens. Prontinho, galera, ó. Tá aqui minha imagem. Já tá feita a descrição. O preço aqui que é R$97. E o título, beleza? E aqui você tem como colocar algum vídeo do YouTube, tá? É relacionado ao seu produto aí. Mas não é obrigatório, tá vendo aqui, ó. Não é obrigatório. Link do vídeo do produto. Se você tiver um site também, broga ou loja, você pode tá colocando. Mas também não é obrigatório, como tá escrito aqui, tá? Então vamos lá. Aqui já tá tudo certinho. A gente já fez esse procedimento aqui. A gente vai clicar aqui, ó. Publicar anúncio. Galera, aqui tá pedindo pra gente dar um impulso a mais aqui no nosso anúncio, entendeu? Mas, por enquanto, a gente vai deixar isso aqui em branco. E vai... Eu vou falar mais sobre isso depois, tá? Aqui, ó. Como vocês podem ver, meus anúncios, tá? Aqui como ele vai ficar lá pras pessoas, tá? Método Fan Art. Como aprender a desenhar. Curso Método Fan Art 2.0, tá? Aqui é o Método Fan Art. Site, blogs e produtos. Uma foto. Tá aqui a data do dia da... Tá aqui a data do dia que foi feito o anúncio, tá? Tem como você tá editando. Ou se você não gostou do seu anúncio, você exclui e faz de novo, tá? Ele tá em análise aqui. Vamos ver o negócio aqui. Então, galera, ó. Esse negócio aqui, ó. Eu vou abrir em outra página aqui, ó. Abre link em uma nova guia. Beleza. Tá vendo isso aqui, ó? Acessar o site. Tá vendo isso aqui, ó? Acessar o site. O nosso anúncio. Por ele ser um anúncio feito aqui de uma forma grátis. Ele não vai ter essa opção aqui, tá? Ele só vai aparecer isso aqui, ó. O nosso número. E o nosso WhatsApp, tá? Aí a pessoa vai entrar em contato com a gente. Aí quando ela entrar em contato, você vai conversar com ela e vai mandar seu link afiliado pra ela, beleza? Aí se você também quiser colocar isso aqui, ó. É muito fácil, tá? Você vai vir aqui, ó. E clicar aqui, ó. Vender mais rápido. Aí você vai clicar nessa opção aqui, ó. Bronze. Até vezes... Até 20 vezes mais de visualizações, tá? Que tá 40 reais aqui. Aí você vai informar o pagamento. Aí vai aparecer essa opção aqui, ó. Aí a pessoa vai clicar. Tá vendo, galera, ó. Se a pessoa clicar aqui, ó. Nessa opção aqui paga. E vai vir direto aqui pra página de venda, tá? Mas se você também não quiser fazer isso, tá? É só deixar aqui normal. Como eu te falei. A pessoa vai entrar em contato com você. Pelo seu WhatsApp, tá? Ou também pelo Facebook ou Instagram. E você vai tá vendendo a mesma coisa, tá? Então é isso, galera. Tchau.